Olá, minhas lindonas, tudo bem com vocês? Meninas, como vocês estão? Tá linda hoje, hein? Tô adorando essa tua roupa, essa tua combinação de cor que tu fez aí. Sei que tu se arrumou só pra assistir um vídeo, né? Conta pra mim, guria, conta! Gurias, eu estou aqui hoje pra ensinar vocês a fazer esse corzinho aqui, mais despojado, mais soltinho, assim, mais bagunçado, tá? Que seria tanto... Nossa, como eu tô branca com essa luz na minha cara, né? Tanto pro dia como pra noite, mas uma coisa assim mais casual, sabe? Não é tão sofisticado, muito, 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 muito simples de fazer e só usando alguns grampinhos e um amarrador de cabelo. Antes que me perguntem, e eu esqueça de falar, o batonzinho que eu estou usando é este aqui da Queen, ó. É muito bom, ele é super sequinho e ele dura muito na boca. E tem, além do cheirinho, meninas, o cheirinho assim é maravilhoso. Só vocês sentindo pra vocês verem, porque é um cheirinho de baunilha, parece baunilha com chocolate, sei lá, muito bom, muito gostoso, dá vontade de comer o batom. Então, se vocês querem aprender a fazer esse penteadinho maravilhoso e super simples, é só assistir o vídeo. Então, eu estou aqui de cabelo solto. A gente vai precisar... Cabelo espaventado de fantasma, né? Fantasma não, espantário. A gente vai precisar de um elastiquinho normal, tá? O legal desse penteado é que a gente não precisa usar uma escova, tá, gurias? Tudo que é mais largadinho, assim, vai combinar muito mais com o coque. Então, amar o cabelo, assim, bem aqui em cima mesmo, tá? Aquela chuca aqui em cima. Gente, deixa eu falar. Quando eu era pequena, eu ia pra escola, né? A minha mãe me arrumava e ela colocava aquela chuca aqui pra cima, assim, sabe? Aquela coisa, assim, parece um chafariz. Meu Deus do céu, gente! E ainda bem que não era só eu, né? Tinha todas as minhas colegas que usavam aquela chuca aqui em cima. Então, a gente vai fazer agora essa chucona aqui em cima, tá? Aí, a gente vai amarar a chuca aqui em cima. Só que na última volta aqui do rabicó, a gente não puxa toda, tá? A gente puxa só até a metade, assim, ó. Tá vendo? Sobrou essa partezinha aqui, ó. A gente deixa ela largadinha, assim. Aí, agora, deixa eu achar aqui um pouquinho pra vocês verem. Aí, agora, a gente vai moldando esse coque, prendendo com os grampinhos. Gurias, o legal desse coque é que a gente nunca, nunca vai ficar igual. Às vezes ele fica pra um lado, às vezes ele fica pra um outro, às vezes ele fica bagunçado, às vezes não. Então, a gente nunca vai estar com o mesmo coque. Então, a gente vai prendendo com os grampinhos, ó. Vamos colocar, prender todos os grampinhos atrás, pra tentar não aparecer aquele rabicó, ou marador que a gente colocou, não sei como vocês chamam aí. O rabicózinho que a gente colocou aí. Aí, quando a gente tem um cabelo bem grande, que nem o meio comprido, é mais difícil de fazer penteado, né? Porque parece que nada fica certo. Aí, então, a gente... Esse penteado, esse coque, coque não, esse pedacinho que sobrar aqui, a gente pode enrolar ao redor do cabelo e colocar mais um grampinho. Ou, então, deixa solto, que também fica bonito. Não fica feio, não, se você deixar solto. Ó, um coque bem bagunçadinho. Ele fechou todo atrás. Aí, o legal agora é a gente puxar um pouquinho aqui, ó. Pra não deixar aquele tão prendido na cabeça, sabe? Deixar ele bem solto, assim mesmo. Parece que tu nem teve... Nem ficou nem um segundo ali se arrumando. Amarou e saiu pra rua. Também é bonito a gente largar um pouquinho aqui, algum cabelinho, alguma coisa aqui, ó. Aí, a gente arruma, vai colocando o grampo. E o coque tá bonito, tá finalizado? Eu acho muito legal essa partezinha que sobra aqui atrás. Mas se vocês não querem que sobra aqui, continue enrolando ao redor do cabelo pra ele ficar bem certinho. Eu acho bonito, assim, que não é tão casual, né? Não é tão... Não é casual, porque se fala... Como é que é uma palavra? Não é tão sofisticada, mais casual. É isso que eu queria falar, ó. Então, a gente vai colocar um pouquinho de fixador, bem de longe. E daí, ó. Está pronto o nosso coque-zito. É isso, meninas. Então, espero que tenham gostado do nosso penteadinho de hoje. Se tenham gostado do vídeo, deixe seu likezinho aqui embaixo. Clica aí nesse botãozinho maravilhoso de gostei, dessa delicinha aí embaixo. Entra lá no blog www.alicanofre.com que lá tem outras dicas maravilhosas de outras não só de cabelo, como de maquiagem, de unha, de reeducação alimentar, que agora eu estou certíssima seguindo a risca a minha reeducação alimentar. E tem outras dicas muito bacanas lá no blog. Então, é isso. Beijinho bem gostoso pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.